Fala boiadeiro, beleza? Douglas Oliveira e esse é o canal Belo do Boi Hoje estamos aqui no nosso arrendamento antigo Vim colocar um sal proteinado Lá no coxo, está meio molhado aquele coxo A gente tem que dar um jeito de tirar ele Dali da lama, mas em janeiro agora Dia 30 vem esse nosso contrato, a gente vai liberar a área E estamos aqui na maternidade Colocamos um proteinado ali E olha como é que as novilhas estão gordas Tem uns quatro Tem cinco bezerros aqui, garrotão Mas aqui as vacas ficam na maternidade Dá lá um bezerrinho lá Vermelhinho lá Aproxima a câmera aí Cadu Vai lá Então já nasceu já daquelas novilhas Que a gente comprou, olha lá o monte lá Mostra lá Cadu, olha lá embaixo Está pegando aí? Está pegando bem Aí olha, tudo né Lorinho, então daquelas novilhas Já nasceram sete Já nasceu sete bezerros Entre bezerra e bezerra Então toma aí Tirei os bezerros, os garrotes Do resto das novilhas Por quê? Porque eu não quero que eles desempenham Aqui não tem perigo Porque as novilhas já estão paridas Mas olha o escorre corporal dessas vacas Mesmo paridas Na época das vacas O passo está bom Olha como é que estão gordas Está aí comendo proteinado A ideia Com essas vacas Qual o objetivo com essas novilhas Que eu comprei elas enxertadas, né? Que eu comprei elas entouradas Eu não sabia quantas estavam enxertadas É esperar elas parir Pariu Ou vende ela parida Ou desmama e engorda ela Manda para o segurista Que vende os machos e segura as fêmeas Esse era o objetivo Então o objetivo está sendo construído Com o tempo Já tem uns 5 meses Que a gente comprou essas novilhas Deixa eu mostrar um negócio aqui Pera aí Cadu Olha lá Olha lá as novilhas O pessoal pergunta Nasce vermelhinho Mas depois vai ficando branco, tá? Porque o pai é um Nelore P.O. Lá na frente Lá, ó Tem uma turminha de bezerro com a vaca E ali Lá tem um bezerrão lá, ó Tá? Tem 3 bezerros lá 2 bezerros E as vacas estão aqui, ó As vacas que estão boas Olha a traseira dessa vaca aqui, ó Só no proteinado de baixo consumo, tá? Na época das águas Não tem necessidade, boiadeira Se você não tiver com muita pressa De tratar com ração Por quê? Olha a qualidade do pasto, ó Vou chegar próximo aqui Olha como é que está o pasto, ó Então você não precisa Desembolsar muito dinheiro Com dieta Quando você tem um bom pasto Principalmente nas águas, tá? Olha aí, ó As novilhas paridas Essas duas estão paridas, ó Olha como é que está o score corporal dela Muito bom Essa novilha aqui está Cheia também, tá? Mas ainda não pariu A gente colocou ela para cá Porque novilha é mais difícil de mostrar Ubre, né? Mostrar mojo Mas está aí Está com esse bezerrão aqui Eu acho que ele ainda não cobre Mas se cobrir não tem problema Porque essas vacas estão paridas Então não vai mostrar seco Olha o tamanho da teta daquela vaca, ó Pode ver que é um teto grosso O que é o problema de uma vaca dessa com teto grosso? Quando o bezerro é recém-nascido Ele não consegue abocanhar Só que ele tem um teto grosso E três tetas mais finas, ó Então ele consegue mamar quando é pequeno As tetas finas Então tem que ficar de olho, boa dele É uma vaca já de meia-idade, ó O chifre dela Por que você tem que ficar de olho? Uma vaca dessa não pode parir mais Por quê? Corre o risco dela matar o bezerro de fome Porque o bezerro não consegue abocanhar o teto Então tem que ficar de olho sempre nisso Olha lá o boizão pintado lá O tourão pintado Tô vendendo, hein Olha lá, ó Tá chegando o tourão lá Os primeiros que chegam Os primeiros que chegam Aquela vaca lá que saiu, ó Tá parida, ela pariu novinho Então ela tá meio ressabiada ainda Sai correndo pra buscar o filho dela, ó Olha lá, ó Uma vaca que pariu Pode ver que a bunda dela tá um pouco suja ainda Tá limpando Já limpou a placenta Mas ainda tá um pouco suja ainda de sangue E olha lá os bezerrinhos, ó Olha que coisa bonitinha Os nelorim babeludo, tá Nasceu muito vermelhinho Mas vai ficando branco quando vai crescendo, ó Então tá aqui, ó Esse aqui é um boizão também de boiada Que a gente vai passar um canivete nele Ou vender ele Até que tá dando umas dezesseis, arroba Olha o outro ali Aquele ali é o angus Misturado com 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 sucupira Com Com saci pererê Presta pra nada Olha aí, ó Uma vaca dessa aqui Como eu tava falando Olha os discórios corporais das outras vacas Tudo bom, né? Por quê? Vaca jovem Essa aqui é uma vaca já de Idade avançada Ela não consegue ganhar muito peso Mesmo ela parida Tá tendo a mesma dieta que as outras, ó Mas olha como é que ela tá, ó Pra ela ela tá gorda Por quê? Porque ela não vai além disso Ó a traseira dessa novilha, ó Essa novilha a hora que parei ela vai manter Essa novilha tá dando umas 14, arroba Então esse É a diferença de uma vaca jovem Da novilha Pra uma vaca já de meia idade Idade avançada Aquela da mesma idade mais avançadinha Ó a vovozona Que a gente fala E ó os bezeus chegando O restante Do gado Tá Tá Lá Naquele outro pasto de lá É o gato solteiro Que a gente fala Que não tá com touro E aí as novilhas que vai mostrando o mojo O sombra vai trazendo pra cá Por quê? Porque lá Tem a mata Lembra da onça que atacou esse ano aqui? Por isso que a gente deixou esse gado que tá parido aqui Próximo da casa Por quê? A onça tende a não atacar perto da casa, né? Mas às vezes ataca também Ela não escolhe muito não Mas ali a gente deixou fora da mata Olha os bezerrão aí E aí o que vocês acharam do gado? Comente aí no vídeo Tá bom? Gado Esse ano boiadeiro Tá sendo um ano complicado Por quê? A rouba do boi gordo Derreteu E a chuva Trazou pra caramba Já estamos no final de dezembro Aqui começa a chover em novembro E agora que começou semana passada Dia 20 Antes do natal que deu duas chuvas E começou a chover Então tem mais de 45 dias de atraso de chuva E isso complica por quê? Vai ter menor tempo de chuva Ou seja, menor colheita de capim verde Então a gente vai passar um 2024 aí Mais apurado com pasta Mas aqui por enquanto Tá com bom pasta Eu vou sair daqui em janeiro E o cara que vai pegar aqui O dono vai tocar aqui Vai ter esses dois piquetes que eu deixei aí Com bom pasta Com boa formação Aí as novidas tá aí Olha o negão aí Os dois negão Esse negão aí deve estar dando umas 17 arroba Esse aqui deve estar dando umas 12, 13 arroba E aquele aí 16 arroba A última vez que a gente pesou O mais pesado foi esse rapaz aqui Ele tava dando 430 quilos Se eu não me engano Tá bom? Mas esse aí é o vídeo, ó Vou fazer um vídeo curto pra vocês Que a gente veio tratar do gado aqui E aí aproveitar pra mostrar A gente vai vir aqui semana que vem Dar um rodeio no gado Montar a cavalo E aí eu mostro o gado solteiro pra vocês Mas o gado Esse aqui é a nossa maternidade Hoje tá com 24 no vídeo aqui Das 24 tem 7 parida E o restante mojando pra parir Vamos ver se até Final de janeiro Até dia 30 Pare tudo Pra gente levar Porque fica mais fácil de Levar no caminhão Um animal parido Com o bezerro mais fortinho Olha o bezerrão, ó A cara do bicho Bonito ou não? Fala pra mim Arrumado, né? Hein? 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 Olha como é que tá o pasto, pessoal Ó Essa é a importância de ter um bom pasto, ó Você não precisa gastar dinheiro Com nutrição Pra suplementar Hein? Hein? Com bom pasto Com proteínado Com um bom ganho de peso Vai embora Nas águas Você já viu acreditado Que nas águas É melhor empurrar um carro ladeira abaixo Do que morra acima Nas águas é isso É muito mais fácil de você ganhar Produzir uma roupa mais barata Quando você tem pasto Do que nas secas Porque nas secas Você precisa suplementar E nas águas não O capim já tem uma boa fonte de proteína Tá no auge da proteína Então é só com proteínadinho De baixo consumo Até com sal mineral aditivado Vai embora Dependendo do score corporal E da sua velocidade O quanto você quer que ganhe de peso Fechou? Então é isso aí Se for o vídeo de hoje Um forte abraço Se você não é inscrito Se inscreva no canal Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau